Mãos que dão cor e o tom azul Da divina nuance da flor, é a flor Mãos que dão vida em labor, em dor Aprece o preceito de amar, é o amor Mãos que abrigam acordes sentimentais Na escala do sol, a harmonia é audaz Mãos vem da noite ou do dia Sempre afeta com sua magia Eis que eu ostento Os três dedos maiores da mão Ou aponto em qualquer direção Na contramão Mãos faz o gesto da usura De algo como um sentimento de culpa Mãos que destroem, desbarranca o rio Despeca sobre o nosso ser Vingança viril Mãos que se pegam Esfregam-se de amor Mãos que eternizam o ser Vivenciando a dor A carícia das mãos ameaça Ou quando se torna em desgraça É assim A atitude com as mãos Com as mãos É, 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 é E, é, é E, é, é O, 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 o A, 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 o, 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 o O, 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 o Diante com as mãos Obrigado.